O Agosto Lilás é um período dedicado à realização de ações de conscientização e prevenção à violência conjugal, doméstica e familiar contra as mulheres. Em Santa Catarina, a campanha foi instituída por meio do Decreto nº 201, de 8 de agosto de 2019, em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha. Com a pandemia de Covid-19, este tipo de violência se tornou uma questão ainda mais preocupante. Para se ter uma ideia, apenas em Caçador, de acordo com dados da Delegacia de Proteção à Mulher, ao Idoso e ao Adolescente, neste ano já foram enviadas ao juízo 92 medidas protetivas, além de 185 inquéritos policiais instaurados. Mulheres vítimas de violência podem ser abrigadas na Casa Lar mantida pela Associação Maria Rosa. A assistente social da Associação, Carol Freitas, explica que durante a pandemia aumentaram os casos de violência. A gente vê todos os dias que as denúncias, elas aumentaram, né? Então, os números, eles estão muito grandes, os casos de feminicídio também aumentaram bastante. No nosso estado, o número é muito grande, no nosso município também. Então, durante todo o ano de 2020, nós acolhemos cerca de 39 pessoas aqui no serviço, mas, nesse ano, com a retomada dos atendimentos na nossa rede de proteção para essas mulheres, os números estão aumentando. Então, nesse ano, já foram cerca de 45 pessoas acolhidas aqui no abrigo até esse mês. A nossa capacidade é para até 20 pessoas acolhidas diariamente, mas porque a gente conseguiu desacolher as mulheres que estavam aqui. Então, a gente está conseguindo um contato muito legal com as famílias dessas mulheres, mas aquelas que não conseguem o apoio da família, a gente tenta encaminhar elas. A gente caminha para o mercado de trabalho, as crianças para a escola. A Casa Lar, mantida pela Associação Maria Rosa, é um local amplo, confortável e moderno. Além das mulheres, os filhos também são abrigados pela Associação Maria Rosa. A assistente social explica quais são as maneiras que as mulheres vítimas de violência podem realizar as denúncias. Hoje, o caminho mais fácil para ela conseguir se livrar desse agressor é realmente denunciando essa situação para a polícia militar, no 190, ou indo até a própria delegacia da mulher, a delegacia de polícia civil, nos CRASA. E também, hoje, a gente conta com um apoio muito legal, que é a campanha do sinal vermelho. E o que é essa campanha? A mulher que está sendo vítima de violência, ela pode fazer um X vermelho na mão e está indo até essa farmácia, que faz parte da rede, e pedindo auxílio. Então, ela chega na farmácia e mostra o X vermelho na mão e o atendente vai levar ela para um lugar reservado. E, nesse momento, ele passa a acionar a polícia e a polícia vai fazer todos os trâmites que for necessário para auxiliar essa mulher. Existe também o Disque 180, que é um canal próprio para denúncias de violência contra a mulher. Ela pode ser feita também de forma anônima, não precisa se identificar. E, é claro, as denúncias podem ser feitas nos postos de saúde, nas escolas. Então, a gente tem uma rede muito grande para prestar apoio para essas mulheres que estão sendo vítimas de violência. e, é claro, as várias mulheres que estão sendo vítimas de violência. Obrigado.